Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica Você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina E você está assistindo esse vídeo É porque você quer saber detalhes da correia dentada Desse veículo que é o C3 1.4, bacana? Vou mostrar para vocês aqui primeiro Como fazer a fasagem do motor desse carro É muito simples, não é tão complicado E detalhes para você seguir Para não ter erro na hora de fazer A montagem desse veículo Que tem um motor super top C3, esse carro bonito que vem com direção elétrica Vem ar-condicionado Esse carro vem super completo Muito tecnológico Só que aqui tem alguns problemas Primeira coisa, essa flange aqui atrás da bomba d'água Essa flange aí Ela normalmente Normalmente a gente não coloca Nada para poder vedar ela É só o anel de vedação, bacana? Se você colocar alguma coisa A cola, alguma coisa assim, para tirar ela Depois vai ter muito trabalho Esse é o primeiro ponto E ela de vez em quando vaza, tá? Ela vai com um anel de vedação na ponta dela Segundo ponto aqui Bomba d'água A bomba d'água desse carro também Essa peça aqui, ó Ela vai com anel de vedação Que é esse anel de vedação aqui Mas dependendo da corrosão que tiver no carro Dependendo da corrosão que tiver nele Pode ser que você coloque outra bomba d'água no local E ela não vede Essa aqui é a bomba que eu retirei do carro, tá vendo? Eles colocaram já o anel de vedação E colocaram o silicone por cima E as que tem esse Essas pazinhas aqui de metal O que que eu fiz? Eu já coloquei direto ela lá só com silicone Eu não coloquei o anel de vedação E vou ter que deixar ela secar de 8 a 12 horas Bacana? Por que que eu não coloquei o anel de vedação? Porque lá tá com um pouco de oxidação E por mais que eu tente lixar Não tava sendo satisfatório Não tava sendo suficiente Então eu já coloquei silicone direto Creio que agora tá resolvido Outro ponto que você quer saber de Se o carro tiver com a correia dentada Muito aqui na pontinha Tá dando pra ver que essa ponta aqui tá bem limpa E essa parte de trás aqui tá mais suja Tá vendo? Da polia Isso também aconteceu porque essa Essa correia tava trabalhando aqui Bem aqui na pontinha Quase que pulando aqui pra fora, tá? Quase que pulando pra fora Isso pode acontecer por vários motivos O primeiro pode ser o tensor Que tá deslocado Ele pode estar um pouquinho torto A bomba d'água pode estar um pouquinho torta Também Pode ser que não parafusaram ela direito Ela ficou um pouquinho torta Ela pode ficar um pouquinho inclinada E isso vai fazendo com que a correia dentada Vai jogando pra fora também aos pouquinhos Só que ela não chega a pular pra fora Porque ela tá travada lá pela polia do virabrequim Tá vendo? Ela segura a correia nesse conjunto todo aqui Então tem que ficar muito atento Ao aperto lá da bomba d'água Pra ver se ela ficou retinha Por isso o ideal é você dar várias e várias voltas No motor depois dessa correia instalada, tá? Porque se ela for caminhando aqui pra fora Você vai conseguir enxergar isso Outro ponto que você tem que tomar cuidado também O tensor da correia dentada Tá vendo que tem uma setinha aqui? Tem uma setinha bem aqui, ó Mostrando o sentido de rotação Pra você apertar esse tensor E aqui embaixo vem o tensionamento dele Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês aí, ó O tensionamento dele, tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos nessa Nessa, entre Entre essa travinha e a outra aí Vou ver se eu acho que foi retirado desse carro Ele vai ficar nessa posição aqui assim, ó Ele tem que ficar assim, ó No meio certinho Porém, como ele é um tensor automático Tem hora que ele fica pra cá Tem hora que ele fica pra lá Mas ele vai ficar mais ou menos nesse meio aqui, tá? Ele não pode passar muito pra cá Nem muito pra cá Então esse aí é um ponto também Que você tem que ter bastante tensão Porque senão o carro vai ficar com a correia distensionada E a longo prazo Ele tem que já dar defeito Agora, e o sincronismo da correia desse carro? Da lei, como que é? Eu vou ter que girar esse motor aqui Pra mostrar pra vocês O primeiro ponto Você vai ter que comprar um jogo de ferramentas, tá galera? Eu tô pegando uma chave Allen Maiorzinha aí Nesse caso eu tenho essa ferramenta aqui E eu vou mostrar pra vocês Onde que tem que inserir essa ferramenta Olha, vou deixar bem iluminado aí Pra vocês verem onde tem que inserir Tá vendo essa vareta aqui, ó É a vareta de conferência do nível do óleo, beleza? Agora olha lá onde que essa vareta tá entrando Aqui, ó Essa pontinha aqui Olha E o filtro de óleo tá aqui embaixo, hein? Olha lá, ó Encaixou lá embaixo, ó Deu pra ver lá onde que ele encaixou? Bem naquela pontinha lá Tenta chegar com o celular mais perto aí Aí, deu pra ver onde que encaixou, hein? Beleza Esse aí é o ponto de sincronismo do motor Porém O que você vai ter que fazer? Você vai colocar essa ferramenta aqui E vai chegando ela mais pra lá Ali ela não encaixou toda ainda Tá vendo que tem uma ponta pra fora? Ela não encaixou completamente Você vai ter que ir girando o motor Pelo virar brequim Vou tentar fazer isso aqui pra mostrar pra vocês Vai ter que ir girando aqui o motor Pelo virar brequim Lá na parte de baixo Ó Vai girando o motor Um ponto que você também pode Pode fazer uma conferência Essas duas bolinhas aqui, ó Quando uma coincidir com a outra Essa de cima coincidir com a de baixo A ferramenta lá atrás tem que coincidir também Então vamos girando aqui, hein? É, ó Não parece que coincidiu Agora a ferramenta aqui Ela vai ter que encaixar lá embaixo, hein? Ó Ainda não encaixou não Mas tá quase Vamos girar aqui um pouquinho mais Ainda não Tá girando bem pouquinho, viu galera? Ainda não Ainda não É, vou precisar de ajuda aqui Dá a mão aqui, por favor Aqui o ajuste dela é bem minucioso, tá? Ele chega a dar aí um milímetro de diferença Segura aqui pra mim, por favor Vou balançando aqui a ferramenta, galera Vou tentando colocar ela no sincronismo aí pra vocês verem, hein? Aí, ó Encaixou A ferramenta encaixou lá embaixo Bacana? Tá vendo que ela tá quase sem folga nenhuma lá embaixo agora? Bacana E outra coisa que você vai fazer é o seguinte também Na hora que você vier aqui no virabrequim Você vai tentar movimentar ela pra um lado Não vai movimentar Vai movimentar pro outro lado Também não vai Aí você pode pegar uma ferramenta também Que vem lá no jogo No kit de ferramentas Ou então a chave Allen E vai colocar aqui, ó Pra ver se coincidiu os dois buraquinhos aí Beleza? Coincidiu os dois buraquinhos O carro tá no ponto morto superior Você já pode tirar o tensor ali E fazer a substituição da correia Bem rápido Bem prático Bem facinho Bacana demais, hein, galera? Mas tem que seguir esse processo, tá? Olha lá, ó Se não tiver a ferramenta encaixada lá embaixo Essa ferramenta aqui, ó Se ela não tiver encaixada lá embaixo certinho Tanto que aqui, ó Quando você encaixa ela Ela não vai muito pra lá, não E você não consegue tirar o virabrequim Pra nenhum dos dois lados, tá? Ficar atento nisso aí Bacana essas dicas? Sincronismo da correia dentada É... A correia dentada Que posição que ela tem que ficar? Tem que ficar mais pra dentro? Mais pra fora? Por que que ela pode ficar torta? Bomba d'água Na hora de fazer a substituição Essa bomba d'água Vai só dois parafusos, tá? E... A flange que vai atrás da bomba d'água Isso aqui vaza bastante Tem que tomar muito cuidado, viu, galera? Um grande abraço pra vocês aí E até o próximo vídeo, hein? Tchau